Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos. Mostrar aqui pra vocês aqui o meu dia de feira, né? Meu retorno. Então, mostrar pra vocês como foi que eu montei aqui, ó. Coloquei algumas peças, né? Os jogos de banheiro, de cozinha também, paninhos de prato, tá? Que eu ainda tinha na minha pronta entrega. Os jogos de cozinha de cor única. Coloquei também aqui, ó, os com squares retangular, né? Na carretinha. E aqui eu coloquei os de duas peças, né? Os joguinhos de banheiro. Não deu pra mim colocar todas as peças, tá? Foi meio que no improviso. Então, coloquei aqui os joguinhos de banheiro, né? Porta-papel. As capas de botijão, as capas de galão também. Coloquei aqui desse lado, esse lindo jogo de cozinha aqui, né? Os paninhos de prato também, com biquinho de crochê, né? Biquinho simples. Outros paninhos de prato, que eu vendo a 3x10, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás, né? Aqui é onde é que tá a carretinha, né? E mostrar aqui pra vocês as peças ainda aqui, ó, na mochila, né? Na bolsa. Ainda ficou bastante peça sem colocar, né? Que não tive como pendurar as peças. Levei poucos cabides, né? Então, não consegui tá colocando tudo aí à disposição, né? A exposição. Então, ficou assim. E já vou adiantar pra vocês, agora já tô finalizando o vídeo, que eu vendi apenas 20 reais nessa feira de sábado. Mas é assim mesmo. Graças a Deus!